O que acontece nesse capítulo é exatamente um sermão prático para repreender a nação de Judá, uma vez que o exílio já era realidade e se aproximava a passos largos. O diálogo entre Deus e seu profeta começa com um pedido. Jeremias deveria ir até a casa dos recabitas e conduzi-los até a casa do Senhor para dar a eles vinho. Os recabitas eram um clã de nômades leais a seu antepassado, Jonadab, o qual ordenou-lhes que não vivessem em casas, não tivessem lavouras nem vinhas e não bebessem vinho. Eram parentes do sogro de Moisés e por mais de 250 anos construíram um pequeno clã separatista no meio do povo. Por causa da invasão babilônica, os recabitas abandonaram suas tendas e se mudaram para Jerusalém. Nos versos 3 a 10, fica perceptível a fidelidade dos recabitas, pois permaneceram firmes e não beberam vinho, mesmo o profeta insistindo. Um ponto muito importante que deve ser destacado. Deus não ordenou a Jeremias servir vinho aos recabitas como forma de tentá-los a beber. Isso seria contra seu próprio caráter, pois ele não nos tenta. Antes, foi mais um de seus sermões práticos para dar oportunidade ao profeta de dizer aos líderes de Judá quão infiéis haviam sido com a aliança que eles tinham feito com Deus. Deus não elogiou esses homens por seus padrões morais, mas pela fidelidade ao mandamento de seu pai. Eis o motivo de Jeremias incluir essa história. O povo de Judá desonrou o Senhor ao desobedecer à lei, enquanto os recabitas honraram seu pai ao obedecer aos mandamentos que haviam recebido. A mensagem era clara. Se o mandamento de um simples homem como Jonadab foi respeitado e obedecido por sua família por mais de dois séculos, porque o povo de Israel, de Judá, não obedecia aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Se uma tradição familiar havia sido preservada com tamanha fidelidade e dedicação, por que a lei de Deus era tratada com tanto desrespeito? Obedecer às palavras de Jonadab tinha um significado temporal limitado, mas desobedecer à palavra de Deus implicaria consequências eternas. A história dos recabitas serve de alerta para nós hoje. Somos o povo de Deus, o seu remanescente. Cabe a nós advertirmos o mundo e convidá-lo de volta à palavra de Deus. Contudo, uma pergunta permanece. Estamos firmes nos princípios do Senhor? Ou estamos como a nação de Judá e de Israel, que conheciam os mandamentos e mesmo assim não permaneceram fiéis? Eles foram infiéis. Estamos sendo sal e luz? Estamos nos mantendo ao lado da verdade? Ou estamos seguindo as nossas próprias convicções, torcendo para que a verdade se coloque do nosso lado? O desejo de Deus é que nos voltemos e nos arrependamos de nossos erros, do nosso orgulho, pois a verdadeira paz e a verdadeira graça e misericórdia nos esperam de braços abertos. E seu nome é Jesus Cristo. Amém. Amém.